Música Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TVE, a TV dos Campos Gerais. Hoje nós teremos quatro convidados. Primeiro, Mário Machado Filho, assessor de investimentos, conta pra gente o que é um fundo imobiliário. Depois teremos a museóloga Natasha Dias, conversando conosco sobre museologia e curadoria. Na sequência, teremos a psicanalista e hipnoterapeuta Marlise Ribas Martins, conversando conosco sobre a importância da hipnose na psicanálise. E por fim, o secretário municipal de serviços públicos de Ponta Grossa, Márcio Ferreira, conversa com a gente sobre a pasta que ele comanda. Voltamos em instantes. Música Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta, o assunto agora fundos imobiliários. Comigo no estúdio está o assessor de investimentos, Mário Machado Filho. Mário, obrigado pela sua presença de novo hoje aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Em tempos de crise, a gente manter o público informado sobre oportunidades de investimento é necessário, para que as pessoas possam resguardar o pouco que conseguem economizar em tempos tão turbulentos. Mas vamos começar pela definição do básico, já que essa é uma TV educativa também. E a educação para as finanças é uma das coisas mais importantes no mundo inteiro, deveria ser no Brasil também. Infelizmente não é. O que é um fundo imobiliário? Vamos puxar uma categoria anterior. A gente tem a renda fixa, que são os investimentos tradicionais, que a maioria das pessoas conhecem. E tem a renda variável, que tem as ações e os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são uma pequena fração. O fundo é um conjunto de investimentos imobiliários, que podem ser shoppings, hospitais, faculdades, salas comerciais, que ficam dentro de um CNPJ, que vai ser o proprietário desses imóveis, desses ativos imobiliários. Então o fundo imobiliário, ela é essa empresa que administra diversos imóveis, digamos assim, e que está listada em bolsa. O que isso significa? Que eu posso comprar pequenas cotas dessas empresas. Então eu vou ter dentro do fundo imobiliário, empresas, fundos imobiliários especializados em shopping centers, por exemplo, ou em hotéis. Entende? Cada um com uma característica. Quanto que eu precisaria para fazer um, levantar um shopping? Não sei, talvez uns 30 milhões. A questão é que eu posso comprar uma fração de um shopping por 60 reais. Então, os fundos imobiliários, eles são uma forma até, digamos, democrática, de você conseguir fazer investimentos imobiliários em empreendimentos comerciais de alto padrão. Seja na Avenida Paulista, em Itaim Bibi, em São Paulo, em Minas Gerais ou no Rio de Janeiro. Eles possibilitam tudo isso daí. E você consegue negociar isso como negociações. Você, ah, eu quero vender hoje, amanhã, daqui dois dias o dinheiro está na minha conta. Espera um pouco, compra mais de novo. Esse seria o conceito. Mas como que isso é operacionalizado? Então, assim, sempre tem que ter a conta dentro de uma corretora. E você, depois de ter a conta aberta, transfere o dinheiro para a corretora. E depois de selecionar qual é o fundo imobiliário que você quer adquirir, você vai usar o home broker, a princípio, e com ele você vai dar a ordem de compra. Vou comprar uma cota do fundo imobiliário A no valor de R$100. Uma cota do valor do fundo imobiliário B no montante de R$100 mil. Então, é interessante você pensar que para você fazer um investimento imobiliário hoje, a kitnet mais barata que você vai comprar vai custar pelo menos uns R$50 mil. Você consegue fazer um investimento por meio de um fundo imobiliário em vários tipos de imóveis com esses R$50 mil, em vez de comprar só uma kitnet. Uma outra característica interessante é a seguinte, usando o exemplo da kitnet, para quem você vai alugar a kitnet? Para, talvez, um estudante. Você vai ter problema na manutenção, problema na inadimplência. Dentro de um fundo imobiliário, como tem uma empresa que já está fazendo a administração daqueles imóveis, você delega toda a responsabilidade de cuidar dos imóveis para essa empresa. Então, cobrança de condomínio que não pagou, manutenção do imóvel, tudo isso ela já vai se encarregar. Você não vai ter toda aquela situação, vendi um imóvel, tem que pagar ITBI, ou ter que ficar cuidando, lidando com imobiliário. Tudo é feito por meio da administradora e você só recebe os proventos. E uma característica importante, que o fundo imobiliário tem a valorização natural dele. Então, da mesma forma que o imóvel, ele tem, eu compro o imóvel, ele se valoriza. E eu vejo essa valorização nos meus investimentos. E da mesma forma também que um imóvel, eu vou ter os aluguéis, os proventos, que a gente chama. Esses proventos, eles caem mensalmente na tua conta corrente, como um aluguel correspondente àquela fração. Então, se eu tenho um fundo imobiliário de R$ 60,00, eu recebo, por aquela cota, R$ 0,60 de aluguel. Se eu tiver R$ 100 mil, eu recebo R$ 600,00 de aluguel. Detalhe, esse aluguel é líquido, porque existe uma isenção. Então, nenhum aluguel de um fundo imobiliário, ele tem imposto de renda. Eu só vou pagar imposto de renda se eu tiver lucro quando eu vender a cota. Da mesma forma que se eu vendesse um imóvel, eu ia pagar o imposto sobre isso. Fantástico. Bom, qual é o risco desse tipo de negócio? É o risco imobiliário. É muito comum o pessoal não entender e achar que o imóvel é um investimento mais seguro. Porém, a gente vai ver oscilações dentro do fundo imobiliário. A questão é que quando a gente compra um imóvel, a gente não tem como ficar acompanhando o preço diariamente. Então, a gente não vê essas oscilações. O risco seria basicamente um risco de vacância ou inadimplência, que significa não vou conseguir alugar o imóvel, que é o mesmo risco que tem no imóvel normal. A mesma coisa vai acontecer se houver uma calamidade, se tiver algum problema geográfico, que prejudique a estrutura de um prédio, que também pode acontecer no imóvel normal. Esses são os riscos que os empreendimentos imobiliários, no geral, sofrem. É um risco menor do que bolsa. Um risco bem menor do que bolsa. A questão é que alguns detalhes a gente tem que se atentar quando vai fazer a compra dos fundos imobiliários. Um é liquidez. Ela é maior do que no imóvel de tijolo, no imóvel físico. Mas, por exemplo, a princípio em dois dias você reavê o seu dinheiro. Só que é importante comprar de um fundo imobiliário que tenha bastante negociação, que tenha alta liquidez, para eu não ter nenhum tipo de deságio em querer vender rápido. Que é algo que acontece também nos imóveis físicos. Aí a gente chega numa questão que é delicada. Quando se compra imóveis, e muita gente compra imóveis, tem essa cultura de investir em imóveis em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, essa é uma tradição muito forte. Só que o cidadão foi lá e comprou. Então, o apartamento para alugar, por exemplo, alguém que tenha dinheiro para fazer investimentos, por 200 mil. Certo. E ele quer vender esse apartamento com velocidade. Ele não vai conseguir os mesmos 200 mil, nem que a vaca tuça. Então, qual é a liquidez do fundo imobiliário? Porque no investimento imobiliário direto, nem sempre você tem liquidez. Exato. Nem sempre você consegue resgatar o que você investiu. Agora, no fundo imobiliário é diferente? Então, imagine o seguinte, o imóvel que foi comprado por 200 reais. Eu vou querer vender esse imóvel... 200 mil. 200 mil reais. Como que eu vou vender esse imóvel? Eu vou ter que pôr ele no mercado livre, em algum lugar, numa imobiliária, e ficar esperando compradores. Quantas pessoas interessadas podem ter naquilo no momento? 5? 20? Isso vai ditar o preço, a velocidade de eu vender e o interesse das pessoas comprarem. Um fundo imobiliário, como ele é negociado num sistema, num balcão, como se fosse na Bolsa, ele tem um número maior de negócios por dia. Então, por exemplo, vão ter fundos imobiliários que vão ter 5 mil negócios por dia. É uma liquidez relativamente alta para fundos imobiliários. Se eu for pensar em ações, eu vou estar pensando em mais de 100 mil negócios por dia. Então, ele tem uma liquidez considerável. E a questão é que, quando eu dou uma ordem de venda, eu tenho que travar o preço. Ah, eu quero vender por esse valor. Se ninguém quiser comprar, eu não vendo. Entende? Você coloca os valores que você quer vender. Na Bolsa funciona da mesma forma. Ou eu posso colocar o valor a mercado, que é venda pelo preço que pagarem. E você consegue verificar. Ah, as pessoas estão querendo pagar isso. Ah, um está querendo pagar 100, outro está querendo pagar 95, outro 97. Vai ser vendido primeiro por 100. No mercado imobiliário, no mercado físico, a gente não tem isso daí. Então, a gente consegue vender mais rápido, só que tem que ter alguns cuidados que um especialista, um assessor, ele vai poder auxiliar nesse momento. E quando a gente for comprar um fundo imobiliário, essa compra não vai ser feita em um imóvel, em um empreendimento ou em um fundo imobiliário. Com 200 mil reais, você pode comprar mais de 10 fundos imobiliários. Então, você pode tentar vender aquele que estiver nas melhores condições para vender. E eu vou comprar fundos imobiliários que trabalhem com riscos diferentes. Então, eu vou ter um que vai ser empreendimentos residenciais, hospital, faculdades, agências bancárias. Então, cada um com risco. Se acontecer algo de mal com um, os outros geralmente se sobressaem. Então, a gente tem um ponto de equilíbrio nisso daí. Fantástico. Mário, se alguém quiser tirar maiores informações a respeito desse tipo de investimento, como é que faz para manter contato contigo? Então, podem entrar em contato direto com o meu telefone, que é 429-9104-277. Tem o meu e-mail também, que é mario.machado.investsmartxp.com.br. Ou visitar o nosso escritório ali no Boulevard Center, que é na sala 47, ao lado do Botequim. Ok. Muito obrigado pela sua presença novamente hoje aqui. Eu que agradeço. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.